E nós vamos neste momento lá pra rua, lá pra fora, conversar com a minha querida Daye Oliveira mais uma vez que vem pra trazer informações da pré-matrícula que é de forma virtual online, é isso mesmo, minha querida? Vai lá, Daye. Isso mesmo, Rude. Pré-matrícula para todos os alunos da rede estadual de ensino. Então, aqui em Três Lagoas, aqueles alunos já matriculados em alguma escola estadual já podem fazer a sua pré-matrícula. Neste caso, seria a atualização cadastral. Isso não serve somente se o aluno for transferido, for pra outra cidade, mudar de localidade e em 2022 não estiver aqui para estudar em uma das escolas estaduais do município. Isso é para todo o estado de forma virtual. Vale para quem já é aluno, para fazer essa atualização e para quem ainda não é aluno, mas deseja se matricular em uma das escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Pra fazer a matrícula é muito fácil, basta entrar no endereço eletrônico matriculadigital.ms.gov.br, fazer o preenchimento de todos os dados ali no campo virtual, né, pra poder fazer parte desta pré-matrícula e conseguir uma vaga. Também tem um 0800 disponível para aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida, né, a ser esclarecida. As pessoas podem entrar em contato através do 0800 647 0028, repetindo, 0800 647 0028. É o número para quem tiver alguma dúvida, às vezes, é para entrar aí nesse endereço eletrônico para preencher, então pode entrar em contato com este número que é gratuito, esclarecer todas as dúvidas para não perder este prazo, que termina no dia 5 de janeiro de 2022. Então, já está aberto, as pessoas já podem ficar à vontade para fazer de forma ágil, de forma fácil. Lembrando também que as escolas estaduais prestam, né, esse atendimento nas secretarias para quem tiver alguma dúvida a ser esclarecida. Volto com você aí no estúdio, Rúdia. Rúdia. Rúdia.